Boa tarde, hoje 8 de outubro de 2015, uma quinta-feira, estamos iniciando o nosso Unisportes, mais uma vez com a ausência do nosso querido Zé L. Prado, que está aí enfermo, mas está se cuidando, está se cuidando, provavelmente no domingo ele já possa estar conosco, ele está só se resguardando e ficando melhor para brigar comigo depois. Se ele está meio fraquinho, então diz que não, vou ficar mais forte, porque eu quero vir para brigar, brigar contigo e brigar feio. Isso é uma situação que a gente tem aí convivido com o Zélio e ele faz falta, ele faz falta, a gente sente falta dele, mas vamos tocando o barco por aqui. E nesses dias em que o Zélio não puder estar aqui comigo, o Jânio Flávio de Oliveira, que é comentarista esportivo da Univale, da Rádio Univale, ele estará comigo fazendo essa parceria e falando de tudo aquilo que nós pretendemos falar do esporte. Nesse final de semana, o futebol brasileiro está em recesso, então vão ficar aí 10, 12 dias as equipes sem atuar, porque tem os jogos da seleção brasileira. E a seleção brasileira que estreia hoje contra a equipe do Chile, há muito segredo entre os dois treinadores, eu não vejo razão para isso. Ah, porque estou fazendo treinamento de ensaio, tático e tal, na hora do jogo lá não aparece nada. Mas é um direito e até valoriza o espetáculo, o trabalho que vem fazendo os dois treinadores. Tanto o Dunga quanto o treinador chileno, vem aí um respeitando o outro. E eu lógico que acredito que na estreia das eliminatórias é difícil, você entra com adrenalina mil, há muita complicação, inclusive o treinador do Brasil tem uma ausência tremenda, que é o Neymar. O Brasil estava muito acostumado a jogar com o Neymar e aí a situação é bem complicada. Então, esse primeiro bloco tem apoio da Raio Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, na Estefano de Zé Vanolli, no bairro São Vicente. E de imediato aqui nesse bate-papo, que vai ser aquele bate-papo informal, juntamente com o Jânio. O Jânio, qual o pensamento seu nessa estreia do Brasil contra o Chile? Vai ser barbada? Vai ser difícil? A história diz que o Brasil tem mais vantagem do que o Chile, não perdeu ainda para o Chile. O que você acredita? Boa tarde, Jânio. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, o espectador da Univali. Olha, veja bem, sempre uma estreia, como você mesmo frisou agora há pouco, é diferente. Todo jogador, sempre, mesmo sendo experiente, jogando na seleção brasileira, sempre dá aquele friozinho na barriga. O futebol sul-americano, mais do que nunca, hoje é extremamente equilibrado. Antigamente, começava o eliminatório, nós dizíamos, Bem, vai ser o Brasil e quem vai classificar? Era o Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia. Aí, de repente, a Venezuela começou a crescer, o Uruguai deu uma decaída, mas sempre é um adversário difícil. O Brasil, a gente percebe, pela convocação da seleção brasileira, que o Dungo, o treinador do Brasil, tem muita preocupação. Então, se não vejamos, machucou o Felipe Coutinho, quem que ele foi buscar? Foi buscar o Kaká, porque o Kaká é um jogador experiente, então, na cabeça do Dunga, ele acha que vai contribuir muito. Eu já penso o contrário. Se ele está levando, o Renato Augusto, se ele está levando o Elias, do Corinthians, por que não levaram o Camisa 10 do Corinthians, ao invés de buscar o Kaká? Então, são algumas questões que a gente gostaria que até o Dunga explicasse. Eu vou até entrar nesse teu raciocínio por uma razão única. O Dunga não contratou ou não convocou, no meu ponto de vista, o Kaká para jogar. Eu também acredito. Ele contratou o Kaká para estar no meio dos jogadores. Ele tem uma filosofia aí que eu também não sei se vale a pena ou se não vale a pena. Ele está levando a cada jogo atletas que já jogaram na seleção. Agora, quem está lá hoje é o Cafu. O Cafu está lá convivendo, está na concentração, está no treinamento. O Cafu está lá dando a eles um alento. Porque é uma situação do Brasil que a renovação, chegou a hora da renovação. Entende? Então, não tem, na minha cabeça, nada de que o Kaká foi convocado para jogar. Mas veja bem, Eladio, olha só, o Jadson é um jogador que está jogando muito, é o artilheiro do Corinthians. Joga ele, Elias e Renato Augusto naquele meio do Corinthians. Como o Dunga não tem muito tempo para treinar, fez três treinamentos apenas, eu não consigo entender a cabeça dele. Ele perdeu uma grande oportunidade de levar praticamente o meio campo pronto. Até porque o Coutinho se machucou. Quem que ele vai usar lá na frente? Ele deverá trazer o jogador lá do Chelsea, me falhou a memória agora. Então, se ele tem três jogadores, o Oscar, ele deve colocar um pouquinho à frente. Mas o Oscar joga. O Oscar acredita em jogar. É, mas o Oscar não é aquele meio que arma o time. O Oscar é um jogador que joga mais pelas pontas, que encosta mais no atacante. Então, só voltando ao raciocínio anterior, ele tinha o meio de campo praticamente pronto. Ele tinha o meio de campo praticamente pronto. Mas, como você falou, temendo dessa juventude, ele foi buscar o Cacá. Eu acho que o Cacá é só para harmonizar o ambiente, com a experiência dele. Agora, em termos de jogo, é um jogo extremamente difícil. O Brasil, nesses últimos tempos, quando joga com os sul-americanos, encontra muitas dificuldades. Porque o jogo do Brasil é previsível com o Dunga. O Dunga não deixa, por exemplo, o jogador usar a sua habilidade. Ele quer uma obediência técnica, tática, dentro do esquema dele, que faz com que o jogador se torne limitado. Com exceção, claro, do Neymar, que o Neymar não adianta dizer para ele, Neymar, você tem que fazer isso. Ele é um jogador diferenciado. Agora, a ausência do Neymar, hoje, sinceramente, o Brasil estava vivendo em torno do Neymar. Hoje, o Brasil jogava em torno do Neymar. Agora, vai ter que armar um outro esquema tático. Mas, vai ser um Brasil muito guerreiro, Eladio. Pode ter certeza disso. É um Brasil muito difícil de ser vencido. Ele, segundo, ouvi uma entrevista dele ontem, ele vai jogar com ataque. Ele vai para cima do Chile. Coisa que eu não acredito muito também. Apesar que o Chile está com alguns problemas também, de jogadores importantes. Porque, como você falou, todo mundo fez treinamento fechado. Eu até não entendo por que tudo isso. Ninguém sabe com quem vai jogar. Agora, o Sanches está machucado. Que, para mim, um dos principais, o Alex Sanches, do Chile, está machucado. Esse jogador é um diferencial muito grande. Ele equivale, no time do Chile, ao Neymar, no time do Brasil. O que o Brasil é, o Brasil e vários clubes, mesmo daqui, da Sul-Americana, das eliminatórias, são clubes que não têm um padrão de jogo definido. Então, nós estamos carentes desse padrão de jogo. Tanto é que esse esconde-esconde de treinamento, ele está só fazendo o quê? Jogar de ensaiar. A jogada ensaiada, ela é feita, mas não é cobrada. Então, você não vê, dentro do jogo, dos 90 minutos, uma coisa que se diz, pô, esse time tem uma jogada ensaiada. Vou dar um exemplozinho típico, como tem uma jogada ensaiada do Barcelona. Que é o time, hoje, que me enche os olhos quando eu vejo jogar. O Barcelona tem uma jogada em que o Messi pega a bola lá no lado direito. Ele trabalha com o Daniel, trabalha, 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 trabalha. Só que aqui, do lado de cá, ou está entrando o Soares, ou está entrando o Neymar. Então, ou o próprio lateral, ou um próprio meia. Então, esses jogadores, eles vão fazer o quê? Ele vai entrar, levando o marcador para dentro da área, e aqui atrás vai entrar outro. E o Messi simplesmente vai esperar esse tempo da bola para botar essa bola lá. Isso é um jogo que eles vão fazer todos os jogos e vai acontecer. Por quê? Porque existe um posicionamento dos jogadores. O que não existe no Brasil. Por exemplo, perdi a bola, vou marcar, beleza? Vou recuperar a bola. Recuperei a bola, eu agora tenho que sair para jogar. Então, quem é que vai jogar? O meia vai armar, os alas vão trabalhar. Eu vou me posicionar para que esses aqui tenham opção de toque. E essas opções é que nós não temos. É, assim, na verdade, é claro, é interessante você fazer um comparativo de Barcelona. Mas o Barcelona treina todo dia também, né, Eladio? Mas eles também treinam? Hã? Não, mas eles treinam cada um em um clube. A seleção brasileira está distribuída na Europa inteira, e agora alguns jogadores no Brasil. Então, essa que é a dificuldade que eu penso. Então, você faz três treinamentos. Apenas três treinamentos para enfrentar o Chile. É uma dificuldade muito grande. Não adianta para você chegar num padrão de Barcelona, num padrão de Chelsea. Você leva muito tempo. E o Brasil hoje não tem tempo. Apesar que não mudou muito a convocação dos últimos jogos, né, e cada jogador sabe o que tem que fazer. Agora, o Dunga, eu sinceramente questiono muitas coisas no Dunga, entendeu? Eu acho ele muito pragmático, entendeu? É aquilo ali e aquilo ali. Ele não deixa o jogador à vontade. Então, isso não ajuda o jogador brasileiro. O jogador brasileiro é diferente do jogador europeu. O jogador brasileiro é diferente de outros jogadores da América do Sul. Esse treinador que passou no São Paulo e saiu agora recentemente, ele ficou admirado que aqui no Brasil tem times pequenos com grandes jogadores. Coisa que não acontece em times pequenos de outros países. Na verdade, nós temos o maior parque de clubes e de jogadores do mundo. Nós temos o maior parque. Sim, com certeza. Só que a qualidade é que é difícil. Por quê? Porque esses jogadores não são preparados. Já começando para voltar assim, e lá atrás, a própria base desses atletas profissionais do futebol brasileiro, que existe esse parque todo, são uma base muito falida, uma base sem sustentação. E isso aí leva para o resto da tua vida. Depois, como é que é? Pau que nasce torto, morre torto. Não adianta. Você endereitar lá em cima, é complicado? É. Nós temos um grande problema em relação a isso, porque hoje, já nas categorias de base, os treinadores, eles se preocupam com esquema tático. É, ó, você vai ter que jogar um esquema tático nisso, vamos jogar com três volantes, vamos jogar com três zagueiros. E eles esquecem o principal, que é o fundamento, que é o fundamento, bater com a direita, bater com a esquerda, jogar sem a bola. Quer dizer, antigamente, você treinava fundamento, Eladio, você foi goleiro, você sabe disso. Hoje não, hoje você vai assistir, por exemplo, uma categoria de base, você vê um treinador gritando o tempo todo. E você colocou uma coisa bem correta, você tem que saber jogar sem bola. Exato. Não é só jogar com a bola no pé, porque você jogando sem bola, você dá a opção àquele atleta que está com a bola, que naquele setor X, naquele setor Y, existe algum soldado da sua corporação que vai entrar na batalha. Você não tem que só fazer a sua... Então você tem que saber, você foi bem feliz, você tem que saber jogar sem bola também. É, exatamente. Então é essa a careça, porque o jogador brasileiro tem uma qualidade extraordinária. Ele sabe jogar sem bola, porque ele faz o adversário se preocupar com ele. Ele faz o adversário se preocupar com ele. Aí no começo da tua explanação, tu colocou que o cara vai lá para a ponta, o outro faz o facão, vem pelo meio. Quer dizer, o colega teu já sabe que isso vai acontecer. Se nós pegarmos aí o futebol dos anos 60, 70, o Garrincha sabia, o Meia sabia onde colocar a bola, ele nem olhava, ele colocava lá, o Gerson fazia isso. Só que nesse comparativo, Jânio, nesse comparativo, nós encontramos uma diferença. Qualidade técnica. Não só qualidade técnica. Naquela época, zagueiro era zagueiro, o Meia era Meia, atacante era atacante, e não tinha, meu Deus do céu, o atacante não vinha para cá de jeito nenhum, ele ficava lá. O Meia, o Zala não subia de jeito nenhum. Então o espaço era maior. Aí você tem habilidade, você passa pelo... O caso do Garrincha, você citou? O Garrincha, se ele fizesse hoje, o que ele fazia na época, ele deixava a bola aqui, dava dois, três passos para lá, depois voltava, fazia aquele João Bobo. O cara já tinha levantado ele. Ah, já estava lá no teu gol, já tinha feito o gol, entendeu? Ou o cara levantava ele. Então o que aconteceu? O futebol foi mais para marcação, o futebol foi mais para o tranco, e aí precisa exatamente de qualidade, de posicionamento e saber jogar sem bola. Senão, não dá certo. É verdade. E é exatamente isso que a seleção brasileira precisa de mais tempo para que haja esse entrosamento. Enquanto não houver, vai ficar do tipo de dado. Só complementando esse caso das eliminatórias, você acha que vai ser, dentro de uma previsão, vai ser uma boa eliminatória, jogos competitivos, ou vai ser uma eliminatória fácil para um ou difícil para todo mundo? Não, Eladio, eu acho que vai ser uma eliminatória bem difícil, mas eu acho que os favoritos vão chegar. Eu acho que vai ser Argentina, Brasil, Chile, e a quarta vaga vai ser Uruguai, Paraguai, Colômbia, que está muito forte, que são as quatro vagas fixas. E depois tem aquela quinta vaga que vai disputar uma repescagem. Agora eu acho que os favoritos, sim, pela ordem, Argentina, Brasil, Chile, depois Colômbia e Uruguai, que vão brigar ali, pau a pau. E pode ter uma surpresa, Peru sempre briga, Paraguai sempre briga, Venezuela está atrapalhando bastante. Antigamente, você ia jogar com a Venezuela, você ficava perguntando, vai ser de cinco, de seis, de sete? Hoje não é mais assim, Eladio. Bom, nós vamos agora ao nosso intervalo. Em seguidinha, nós voltaremos falando também de uma outra competição que está em andamento, já terminou o primeiro turno, que é a Série C do Campeonato Catarinense. Vamos ao intervalinho e voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra de tudo para decorar seu ambiente e agora também com venda de grama sintética. A Cajomar fica na Avenida Irineu Bornauzzi, 1445, tem o melhor preço da cidade. Se você está pensando em decorar seu ambiente, procure a Cajomar. Com promessa feita, promessa cumprida, vamos falar então da Série C do Campeonato Catarinense, que começou com dez clubes e hoje temos... Seis clubes. Sete. 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 Tem um ímpar. Hã? Tem sete. Tem um ímpar. Sete. Desculpa, desculpa. Já desistiu pela metade. Já, já, já. Tu teve acompanhado a Série C, sabemos que o Barra foi o campeão do primeiro turno, com antecedência de uma rodada, e já começou o segundo. Fala um pouquinho sobre a Série C do Campeonato Catarinense. O regulamento da Série C diz que é o campeão do primeiro turno, faz a final com o campeão do segundo turno, certo? Zera-se, acabou o primeiro turno, o Barra de Balneário Camboriú, que joga lá no Robertão, fez algumas partidas lá em Ibirama, mas representa a cidade de Balneário Camboriú, ganhou o primeiro turno. Então, ele já está classificado para a final do campeonato. O segundo colocado foi o Litoral, outro clube aqui da nossa região, o Litoral é de Penha, manda seus jogos aqui no Doutor Cílio Luz, tá? Então, começou o segundo turno agora. Se o Barra ganhar o segundo turno, ele já é campeão direto, não tem final. Aí, se for um outro clube que ganha, terá a final. Mas há um porém aí... Só para ilustrar para os nossos telespectadores, na primeira rodada do retorno, o Jaraguá meteu 7x0 no Curitibanos. Curitibanos, isso. O Barra ganhou de 3x2 da equipe do Santa Catarina. Lá de Imbituba. É. E o Litoral perdeu para a equipe do Fluminense aqui no estado do Doutor Cílio por 1x0. Fogou o Maga, que é o sétimo clube. Fogou o Maga nessa primeira rodada. E teremos a segunda rodada, que vai ser Santa Catarina contra o Litoral. Esse jogo está marcado para o dia 12 do 10. É segunda-feira. É. O Maga com o Fluminense está marcado para o dia 14. E o Curitibanos com o Barra, lá em Curitibanos, para o dia 11. Então, são as rodadas e folga nessa segunda rodada o Jaraguá. É. Inclusive, essa última rodada, na segunda-feira à noite, aqui no Doutor Nercílio Luz, o Litoral perdeu para a equipe do Fluminense, lá de Joinville, e o treinador Paulo Miranda caiu. O Paulo Miranda, que já é um velho conhecido do futebol brasileiro, jogou em vários clubes, era o treinador do Litoral. E o Litoral, até porque agora ficou faltando seis rodadas, não tem muito tempo. Então, eles efetivaram o René Freitas. O René era o diretor de futebol. O René é aquele que eu falei, que já jogou de goleiro em vários clubes do Brasil. E o René não queria, né? Oi? E o René não queria assumir a condição de treinador. Não, não queria, não queria. Mas o Adriano, o Adriano que esteve, inclusive, conosco aqui na TV Univali, junto com a sua diretoria, achou por bem, até porque ele conhece o elenco, para poder fazer um trabalho melhor. Então, há, Eladio, uma conversa muito séria dos bastidores que o Ibirama deve se licenciar. Inclusive, você me dizia outro dia que talvez até o Metropolitano. Acontecendo isso, aliás, tem gente aí pensando que o Marcílio Dias pode ser convidado. Essa chance é zero. Inclusive, eu vi uma entrevista do presidente Marcílio, a um blog, dizendo, ah, nós estamos trabalhando. Não, ela não chega a ser zero. Não, é zero. Porque confirmado, não, confirmada a desistência do Atlético de Ibirama e confirmada a desistência do Metropolitano, ficam Marcílio Dias e Guarani. Não, não, porque assim, a Lei Pelé e o Estatuto Torcedor, ele obriga todo e qualquer clube que caia a divisão cumprir o descenso. Ele é obrigado por lei. Tudo bem. Ele não poderá ser convidado para disputar a mesma divisão que o fez cair. Tudo bem, mas vamos raciocinar da seguinte forma. A licença feita pelo Atlético de Ibirama, o Atlético de Ibirama passa a ser o último colocado. Passa a ser o último colocado. Certo, daquela classificação. Certo. A licença do Metropolitano. Não, 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 ele não passa, porque já acabou o campeonato. Não, mas você vai ter que formalizar a classificação. Na ausência deles, aquela classificação deles não vai valer. Na ausência deles, a classificação vai... Isso já aconteceu com a Chapecoense, isso já aconteceu com vários tipos. Não, mas ali aconteceu com a Chapecoense, mas o Ibirama ainda estava em competição, tá? Ele ainda não tinha acabado a competição, então ele já foi declarado como o descenso, o primeiro descenso, o primeiro clube a cair foi o Ibirama, porque ele já comunicou que não participaria do próximo campeonato. Aí tudo bem, nesse caso não, tá? A Lei Pelé e o próprio Estatuto Torcedor diz que todo clube que sobrar uma vaga sempre será do acesso, certo? Nunca aquele que caiu. Aquele que caiu é obrigado a cumprir. Então você está argumentando que a Série C tem uma chance? Tem uma grande chance, sim. Tem uma grande chance, sim, para ir para a Série B. Por quê? Veja bem, o Tubarão foi o terceiro colocado e o Atlético de Seara, tá? O Juventus de Seara, foi o quarto colocado da Série B do ano passado. Eles subiriam... Eles subiriam para A, tá? O Barra subiria para B e o segundo colocado, que pode ser o Litoral, subiria também para B. Até porque na Série B tem 10 clubes já confirmados e também na Série A também tem 10. Tem que ter 10. Então, na verdade, a conta é exatamente essa. Então, o Marcílio Dias, eu vi o presidente dizer, não, eu tenho um excelente relacionamento com o doutor Delfim, nós estamos conversando, se isso acontecer, dá possibilidade. Eu já vou dizer, tá? Claramente, tá? A lei não permite. Mas sabe como é que é, né, Eladio? Aqui em Santa Catarina, às vezes, nem sempre a lei decide as coisas. Mas eu tenho certeza disso, que o Delfim não vai dar essa bola fora. Até porque o Delfim tem que ter muito cuidado, ele não pode cometer nenhum erro, porque tem um monte de gente de olho nele. Se ele cometer qualquer erro, pode ter certeza que ele vai ter aí sérias sanções. Agora, eu posso garantir, tá? Dificilmente o Marcílio Dias vai conseguir voltar para a Série A. Por lei, ele é obrigado, obrigado a cumprir o descenso. Aí sim, aí o litoral, que é da nossa região aqui, tem uma grande chance. Aí nós poderíamos ter dois clubes na Série B, três clubes na Série B no próximo ano. Seria o Barra, de Camboriú, seria o litoral, de Penha e o Marcílio Dias. Quer dizer, para o Marcílio Dias, se você pensar financeiramente, o Eladio, seria bom, né? Porque jogar aqui com o litoral seria dentro de casa, jogar com o Barra seria aqui do lado. Então, em termos de custos, seria muito pequeno. Então, eu acho interessante até. E torço até para que os clubes aqui da região, e depois vamos e vemos, né? Em termos de tradição, o Marcílio Dias é infinitamente superior, né? Apesar que tradição já não está... a camisa não está ganhando mais, né? Agora, nesse finalzinho de programa, temos aí um minutinho, Eu gostaria que você falasse como é que está a situação de vocês, que são membros, que vão julgar, fiscalizar quem pode concorrer à eleição. Vocês já têm toda a documentação, vocês têm se reunido. Como é que está a repercussão dentro do clube, com essa formatação que nunca tinha sido feita no Marcílio? Exatamente, Eladio. Muito bem lembrado para você, e a gente até ter essa oportunidade, essa comissão eleitoral se reuniu anteontem, nós nos reunimos, passamos aí praticamente uma tarde toda reunida, levantando documentos de postulantes ao cargo de presidente, para ver se havia algum impedimento, até para a gente se antecipar, porque vai vir um feriadão aí. Quem vota, quem não vota. Quem vota, quem não vota. Mas oficialmente, a secretaria vai nos entregar amanhã essa relação. É amanhã, nós temos que aguardar até o final do expediente, que é seis horas da tarde, né? Então, seis horas da tarde, terá um membro da comissão recolhendo toda essa documentação, aí nós vamos avaliar se a gente... Vocês vão ter que fazer um serão, né? Porque na sexta-feira você tem que receber a chapa. Tem que receber a chapa. Amanhã já recebe a chapa. Essa chapa pode ser indeferida no ato da entrega ou ela pode ser indeferida ou confirmada? Não, até 72 horas antes da eleição. 72 horas, porque assim, se um elemento estiver inapto, certo, o representante da chapa poderá ainda colocar um elemento, certo? Poderá trocar. É, 72 horas antes da eleição. Passou isso, não tem mais como, a chapa toda é eliminada. Então, você não pode dar 72 horas antes. Vocês têm que dar a posição de vocês antes. Ah, sim. Na terça-feira mesmo já tem a posição. Então, para que as chapas possam... No feriado, nós vamos ter que trabalhar. Para que as chapas possam se movimentar, trabalhar. Se tiver algum elemento com algum impedimento, para eles poderem fazer a sucessão, né? Colocar o outro. Mas está tudo tranquilo, né? A gente não sabe. A princípio, confirmado, tem apenas uma chapa, que é do Almir e do João. Então, na verdade mesmo, confirmado, vai ser sexta-feira. É, confirmado vai ser sexta-feira. 18 horas, fecha, lacrou, não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Então, a princípio, assim, que se fala nos bastidores, é a chapa do Almir e o Ego da Rosa, que eu não sei como é que ele vai compor essa chapa. E uma previsão. Quantos membros têm direito, na sua opinião, na sua pesquisa de cabeça, têm direito a voto para essa eleição? Olha lá, no máximo 30 pessoas. No máximo 30 votos. No máximo 30 pessoas. Pode ter certeza disso. Vai ser uma boa eleição, com certeza. Beleza? Você está em dúvida? Eu não estou em dúvida, não. Não, eu até esses dias fiz aqui um elogio ao Gilmar Egídio, pela condução que ele fez nessa reunião e por ter criado esse mecanismo para que tenha a eleição do Marcio Dias com toda tranquilidade. Nós já estamos encerrando o nosso programa, agradecendo mais uma vez ao Jânio, que vai estar comigo aqui na ausência do Zélio Prado. E amanhã já estaremos de volta também falando do futebol de Santa Catarina, do futebol brasileiro, do futebol mundial e muita coisa a respeito de intervenção na FIFA, intervenção no sei o quê, um monte de coisa que você vai ficar sabendo amanhã. Um abraço. E amanhã já estaremos. E amanhã já estaremos.